Esse é o Ancapsu e nós vamos falar sobre mídia sintética. Melhor, o Peter vai falar sobre mídia sintética, que é o termo de marketing que eu represento. Uma peça de vídeo construída de forma totalmente digital e que vai revolucionar a publicidade. Essa notícia foi sugerida pelo Alisson Vaz. Um beijo para a Juiana Bond e várias outras pessoas. Obrigado a todos que sugeriram notícias e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, não deixe de clicar no like e se inscrever em nosso canal. E agora eu deixo vocês com o homem real mais bonito e gostoso que eu conheço, o Peter Turguniev. Ai, essa risada me deixa sem ar. Vira aí? Então, vamos falar de mídia sintética. O que é mídia sintética? O pessoal está colocando aqui como sendo a grande nova coisa do marketing. E é isso daí. Qual que é a ideia? É justamente você usar esses programas de geração de vídeos por inteligência artificial. E aí, olha o barato disso daí, cara. Você pode fazer um comercial sem contratar ator, sem contratar estúdio. Não precisa de iluminação e coisa e tal. E o meu estúdiozinho aqui, minúsculo, tem que ter iluminação e coisa e tal para ficar uma imagem decente e coisa e tal. Imagina o quanto se barateia em termos de custo, né? Para você fazer um comercial, para você fazer alguma coisa. Quem acompanha o canal lá, o Diários da Quarentena, que é meu canal de vlogs, né? Que eu faço coisas aleatórias e coisa e tal. Teve um dia que eu estava passeando de bicicleta lá no Aterro do Flamengo e estavam gravando um comercial lá no Aterro do Flamengo. E, cara, é impressionante, bicho. Você tem um monte de atores e o pessoal jogando água para cima e as câmeras. E aí tinha o restaurante, porque o pessoal tinha que almoçar o dia inteiro para gravar um comercial de 30 segundos, cara. É impressionante como é que é a dor de cabeça que dá você gravar um comercial profissional, esses que passam na televisão, assim, né? E imagina o custo disso tudo, né? Caríssimo, né? Agora com esse tipo de coisa, bicho, com inteligência artificial, caramba, pronto. Para quê? Faz tudo artificial. Ah, não, mas vai dar trabalho. É, vai dar trabalho, mas vai ser inteligência artificial que vai fazer, cara. Muito mais fácil de fazer qualquer coisa. Muito mais barato. Realmente impressionante, né? E isso tem um termo. É o chamado a mídia sintética. Ou seja, são justamente vídeos e outras expressões que você usa para substituir os atores normais. Isso vai dar dor de cabeça, assim, para o pessoal que faz comercial, até para a questão de moda, né? O pessoal que desfila e coisa e tal. Muito mais barato fazer isso com inteligência artificial do que contratar pessoas de verdade, né? E como a gente viu, esse tipo de coisa já está sendo usado, inclusive, em estados, né? O Maduro está fazendo isso direto lá. Uma coisa chega a ser tosca o programa que o Maduro faz lá. Eles estão usando justamente âncoras para fazer a notícia, como se fosse uma pessoa falando e coisa e tal. Porque, no final das contas, né? Ele fala aqui, fake news anchor, né? Que é um cara para fazer notícia de fake news e coisa e tal. Mas, enfim, serve para notícia falsa, serve para notícia verdadeira também. Porque se você colocar ali no script... Aliás, você tem curiosidade, eu fiz aqui, nessa plataforma aqui, Synthesia, Synthesia, dá para fazer aqui. Eu assinei ela porque eu quero testar para fazer realmente meus vídeos aqui. Eu vou investir nesse negócio aqui. Eu acho que vai ter que ficar na linha de frente. Imagina, pode ser que no futuro eu não precise nem mais gravar nada. Eu só digito o texto e pronto, já sai tudo lá, né? Não sei se vai ficar legal ou não. Mas, enfim, vou testar alguma coisa assim, né? O Peter Virtual. Bom, então aqui eles colocam isso como um grande problema, né? Essa daqui é a apresentadora de um programa no Quiet. O Quiet colocou a primeira apresentadora de notícias feita por inteligência artificial. Vamos ver se ela é boa. Bacana, né? Assim, eu não entendo nada de árabe, mas parece bem verdadeiro, né? E o problema é isso, né? Por exemplo, houve o caso de vídeos fabricados do Zelensky dizendo que ia se render e coisa e tal. Fizeram isso na guerra, assim. Falso, evidentemente. Mas isso é um problema, no final das contas. Eleição, esse tipo de coisa, é um problema usar esse tipo de vídeo. Até porque, nesse tipo de plataforma, você vai construir um vídeo novo. Você tem como começar com um template, coisa e tal. Mas você tem como também... Você tem aqui os avatares já conhecidos, né? Que ele já tem da plataforma, mas você pode escolher outros avatares. Você pode criar o seu próprio avatar até com a sua própria imagem, tá? Dá pra fazer. Eu vou experimentar esse troço. Vai ser interessante isso. Enfim, essas ferramentas estão chegando aí e isso deve mudar bastante coisa. A primeira preocupação que muita gente tem com isso é que, ah, isso vai destruir empregos. Mas não, gente. Isso não vai destruir empregos. Vai mudar os empregos. Algumas pessoas vão deixar de ter emprego aqui. Outras vão continuar tendo, tá? Porque é aquilo que eu falo pra vocês. O ser humano, ele gosta do contato humano. Ele faz questão de saber que tem um outro humano do outro lado. E mesmo que seja alguém conversando, a pessoa gosta de saber que tem um outro humano do lado de lá. Então sempre vai ter alguma parte de interação importante. Por mais perfeita que se torne a inteligência artificial, ainda vai ter uma falta, que é a falta de ser uma pessoa real, um ser humano real, né? Agora, de outra forma, isso vai abrir a perspectiva pra um monte de gente, como eu falei. Tem gente que não consegue falar bem em público, né? Isso não é uma coisa fácil. Pode parecer fácil. Eu falo bem porque eu dei aula há muito tempo. Eu tô acostumado a falar muito e coisa e tal. Então eu tenho costume de falar e coisa e tal. Isso não é tão fácil quanto pode parecer. Tenta você fazer isso aí na sua casa pra você ver. Não é tão fácil assim, não, né? Eu consigo fazer esses vídeos aqui. Tipicamente, tem uns 5, 6 cortes por vídeo. Que é quando eu me embanano, falo alguma coisa errada, eu corto e coisa e tal. Mas se você ficar cortando o tempo todo, também fica horrível o vídeo. Não fica bom. Então, requer que você fale pelo menos a maior parte do tempo de forma perfeita, de forma certa, sem errar nada, né? Enfim, esse tipo de coisa, então, tem essa vantagem. A pessoa que não fala bem, que não tem esse costume, vai poder ter uma coisa tão convincente quanto um personagem de inteligência artificial tão convincente quanto, né? Eu ainda acho esse aqui do pessoal, ainda dá pra perceber que é falso, né? Mas não sei, né? De repente, tem algumas coisas que dá pra você melhorar, você pode mudar os personagens. Tudo isso aqui não são pessoas reais, não, tá, gente? Isso aqui são criados por computador também, né? Então você pode alterar as coisas todas aqui. Enfim, a mudança é real e veio pra ficar. O ponto é, não interessa se é bom ou se é ruim, pode se acostumar porque isso não vai embora. É o que eu falo do anarcocapitalismo também. Eu, pessoal, às vezes acho que eu tô tentando convencer as pessoas a serem libertárias, a serem anarcocapitalistas. Não, não quero convencer ninguém, não, meu amigo. Você já é grandinho aí, se você quiser ser libertário, você vai ser libertário, se não quiser, não é. Eu não tenho problema nenhum com isso. A minha preocupação que eu falo é isso. Se preparem, se preparem porque o mundo está caminhando para o libertarianismo. Pensem em soluções libertárias para as coisas, porque, meu amigo, é inevitável pra onde a gente vai. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.